Alô Brasil, olha só, muitas pessoas me pedem pra mim gravar um vídeo pra dizer como é que você acerta um relógio um relógio Oriente, porque o calendário, ah o calendário não tá pulando certo, como é que eu acerto o relógio e tudo mais então vamos lá, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, é um vídeo bem prático, só pra vocês terem uma noção como é que você acerta um relógio quando ele tem calendário então a primeira coisa que a gente faz, puxa a coroa aqui pra todo o estágio final, tá? duas vezes aqui, então agora nós temos agora, podemos rodar isso aqui, olha, à vontade, certo? então vamos rodar os ponteiros e agora nós vamos passar pelo ponto 12 horas aqui pra descobrir se é meia noite se pular o calendário é meia noite, olha lá, tá vendo? então nós já descobrimos que nós passamos meia noite, então vamos lá agora uma vez eu acertado, descoberto onde tá meia noite, trazemos ele pra 6 horas aqui agora nesse ponto aqui, eu vou fechar a coroa, abrir ela novamente no primeiro estágio e acertar o calendário aqui, acerta o calendário aqui esse modelo aqui, então permite que eu acerte o calendário de dia girando pra um lado, tá? e o da semana pro outro lado, tá? então feito isso, você acertou o calendário lá pro dia que você precisa o idioma que você quiser também, certo? e agora feito isso, você já tá com o calendário, vamos colocar a data certa, né? eu geralmente coloco pro dia anterior, tá? eu coloco no dia anterior e depois disso eu giro ele novamente aqui pra passar meia noite novamente por que que eu faço isso? pra justamente visualizar se ele vai tá pulando corretamente, tá? se ele tiver pulando corretamente, aí beleza agora é só acertar a hora, pulou certinho agora são 11 horas da manhã, então vou acertar 11 horas da manhã aqui prontinho, aí tá certinho o relógio, tá? um relógio por 11 horas aqui, prontinho, tá? prontinho, agora tá certinho o relógio, prontinho pra você usar, tá? então essa aqui é uma dica bem fácil então sempre procure primeiro meia noite depois acerte o calendário, certo? mas quando você for mexer no calendário os ponteiros que estejam entre 3 horas e 9 horas por que que a gente faz isso? se você fizer isso entre 9 horas e 3 horas na parte de cima se por ventura o calendário já estiver engatado ali ele pode estragar o calendário então você faça isso sempre com o horário marcado na parte de baixo beleza? é só uma dica rápida aqui pra vocês se você gostou aí, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo e aí e aí Tchau.